Humm, seja bem-vindo a mais um vídeo Bloco Social. Os fãs de Harry Potter hoje se despediram de uma grande atriz. Helen McCrory faleceu aos 52 anos. Mas curte, comenta, compartilha se é novo. Se inscreve no canal, Bloco Social Notícias. Oi gente, a atriz Helen McCrory, conhecida por papéis na série Peek & Blinds e na franquia Harry Potter, morreu nesta sexta-feira, 16, aos 52 anos, após lutar contra um câncer, anunciou o marido Damian Lewis. Em sua conta no Twitter, ele escreveu, eu sou com o coração partido ao anunciar que, após uma batalha heróica contra o câncer, a bela e poderosa mulher, que é Helen McCrory, morreu pacificamente em casa, cercada por uma onda de amor, da família e dos amigos. No cinema, Helen atuou em mais de 30 filmes e grandes sucessos. 007, Operação Skyfall, A Invenção de Hugo Cabret, O Conde de Monte Cristo, Amor e Inocência, A Rainha. Na franquia, Harry Potter viveu a bruxa puro sangue, Narcisa Malfoy, Mãe de Draco Malfoy. Nos filmes Harry Potter, O Enigma do Príncipe, Harry Potter, As Relíquias da Morte, Parte 1 e Parte 2. A atriz inglesa somou mais de 28 anos de carreira e venceu o BAFTA em 1997, por sua atuação no filme Stride Life. Pois é, vários famosos foram às redes sociais e lamentaram a morte dessa grande atriz inglesa. Mas curte, comenta, manda sua mensagem, se inscreve no canal, não esquece, bloco social, notícias.